Ele vai começar a se retorcer como um lagartixa com quem faz. Assim, 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 assim até que o corpo não aguenta. Aconteceu uma desgraça, 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 desgraça... Seu Madruga morreu. Eu, 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 eu... Papai! 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 Estou caçando uma cartilha! Eu sou a minha casa! Eu vou lá! Verão eu, a minha! Eu vou lá! 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 Música